Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma série de vídeos aí, tirando dúvidas e no vídeo de hoje, como muita gente vem me perguntando como que ativa o monitoramento do sono no EVO, na linha EVO, né? Serve para todos esses EVOs aí que saíram. É muito simples, tá pessoal? Você vai entrar no relógio, né? Vai para o menu e você vai procurar aqui no Colmeia, essa luazinha aqui, ó. Chegou nessa luazinha aqui, ó, para você deixar o seu monitoramento do sono sempre ativo, você vai arrastar para cima, ela, ó. E aqui em status, você vai clicar e aqui você escolhe, você pode ver que esse está ativo. Você vem aqui, se você quiser desativar, ó, vamos fazer, repetir, puxou para cima, vem status e aqui você desativa, tá? Aqui vai ficar todos os históricos do seu monitoramento do sono, aqui vem ajuda se você quiser, mas está em inglês, né? Use essa função para medir a qualidade do sono das 22, aí aqui você que vai configurar da forma que você quer que monitore. Então é aqui, tá pessoal? Chegou aqui, status, aí você ativa, pronto, seu monitoramento do sono já vai estar ativo e monitorando o seu sono quando você for dormir. Valeu pessoal, um forte abraço a todos, qualquer dúvida pode deixar sua pergunta aí que eu vou estar lhe ajudando. Tchau, tchau!